Brilho do Cafaco Deixou no meu coração Um vazio de solidão Foi duro ficar sem você, sem você Sozinha chorar sem você, sem você O mundo sem luz e sem cor Mil noites sem prazer Meu corpo acostumou, é hora de saber Que o sonho acordou, eu não quero mais Vou provar que sou Fiz o samba pra dizer Que eu já não te amo Eu não quero mais Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é que do chão Fiz o samba pra dizer Que eu já não te amo mais Faz tempo que a gente não se vê Saudade Faz tempo que a gente não se ama Não dá pra esquecer Que o meu corpo reclama Você Eu ando longe da felicidade Tá certo que a gente se perdeu Verdade Também não quer dizer Que não valeu Tanta emoção Que o meu corpo reclama Você Te procurei por toda essa cidade Amor Me deixa Me deixa Me deixa Esse nosso amor Sem parar Um lugar Pra gente se encontrar de novo É viver Acender Tudo que foi bom Quero ver Acender Renascer A nossa paixão Que deixou Meu Deus Esse nosso amor Esse nosso amor Sem parar Um lugar Pra gente se encontrar de novo É viver Acender Tudo que foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão